Oscar Índia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos receber a ilustre visita do Boeing 7378 Max da Gol Tchê! Então hoje vamos receber a ilustre visita do Boeing 7378 Max da Gol Ele vai vir agora no Gol 1110, a gente vai lá no aeroporto para tentar fazer esse registro Que vai ser muito especial Como vai ser a primeira visita dele está confirmado o batismo Então vai ser muito legal de trazer aqui para o canal e mostrar para vocês Ok? Vamos ver se ele já está vindo aqui Lá vem ele pessoal Ele está quase entrando aqui no estado Ainda está no estado de São Paulo Ele está no nível de voo 360 Papá Romeu X-Ray Mike Alpha Vai ser muito legal de ver ele de perto Está previsto para MAD45 Mas ele pode chegar um pouquinho mais tarde Está marcando 1 e 10 Estimado 1 e 10 Vamos ver se ele consegue compensar isso Agora no voo de cruzeiro Então até daqui a pouco Já estamos aqui aguardando ele chegar Falta 2 minutos para ele iniciar o procedimento de RNAV para aproximação Nesse momento o Saúdio Nozére está atrás de mim ali chegando Vamos registrar ele também Não vamoin ao ver Vamos ver Vamos ver Está que ir no sentido É O Raquinha Cante É Não man Não sei. 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 Não sei.